Mas, de qualquer forma, acho que a gente pode começar. Eu só fico um pouco receoso, porque, na verdade, a maior parte dos alunos daqui é da outra turma. E vocês já viram o que eu vou dizer agora, né? Quem já viu o Parmenides aqui, se manifestem. Às vezes, pode mandar só aquele negócio que tem reações ali embaixo. Vou ficar com o bate-papo aberto aqui. Foi uma pergunta, galera. Quem aqui já viu o Parmenides? Eloine. Uma mãozinha levantada. Estou acompanhando aqui por baixo. Está isso também. Outra mãozinha. A mãozinha aparece na tela deles ali em cima. É, mas ela rapidamente desaparece, né? É, pois é. Nossa, é muito esquisito isso aqui. Eu sinto que eu estou dando aula para mim. Tá, bom, enfim. Poucas manifestações, mas, de qualquer forma, acho que não machuca a gente relembrar um pouquinho. Roselane também é da Antonieta, então é um conteúdo novo, né? Aliás, para as pessoas que ficarem confortáveis com isso, eu acho legal manter o vídeo, porque dá a impressão de que a gente está dando uma aula para pessoas e não para uma máquina. Concordo. Mas, se não ficarem confortáveis também, tudo bem, eu entendo. É uma coisa muito estranha e é estranha para todos nós. Mas, então, começando. Na última aula que eu dei para a Antonieta, pelo menos, a gente começou a... A gente chegou a ver metade do conteúdo que a gente chama de filosofia pré-socrática, né? Que a gente viu, não marca nenhuma diferença de qualidade, ou seja, o que veio depois de Sócrates ou com Sócrates não é melhor do que o que era anterior, mas marca mais uma certa forma diferente de fazer filosofia que não é tão relacionada, assim, à política como vai ser com Sócrates. Vocês vão ver daqui a pouco com o Marcelo. As questões meio da vida prática ficam mais importantes depois. Aqui a gente está mais preocupado com explicações sobre o mundo natural, questões metafísicas, que para Sócrates vão ser muito importantes também. Mas, por enquanto, aqui com os pré-socráticos, esse é o foco mais importante. Estão me ouvindo todos? Mandem os negocinhos, uma coisinha. Áudio bom, imagem boa, excelente. Show de bola. Eu vi um dedinho aqui levantado. Tudo bem. Eu estou achando isso muito estranho, gente. Me perdoem, tenho paciência. Mas, vamos lá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente entrar. A gente chegou a ver Heráclito. Eu vou relembrar um pouquinho bem rápido e depois a gente vai partir para a Parmênides para poder passar a bola para o Marcelo. Conseguem ver meu PowerPoint aqui? Sim. Beleza. Deixa eu só tirar aqui o... Não consigo fazer isso. Eu sou ruim com tecnologia, mas vocês me perdoem nisso também. Vamos lá. Agora, eu gostaria que algum aluno realmente se dispusesse a falar, de novo, se sentir confortável, para relembrar um pouco do que nós vimos com o Heráclito. O que vocês lembram de Heráclito? O que ficou mais? Podem falar, pessoal. Realmente. Por favor, falem. Ninguém lembra nada de Heráclito. Esse curso está muito prejudicado. A gente teve o Carnaval no meio e agora a gente tem o Coronavírus. Pelo amor de Deus. Professor, você não poderia relembrar a gente? Posso? Claro, claro. Eu só queria saber o que vocês lembravam, mas claro, relembro. A gente viu que o Heráclito é um desses primeiros filósofos crassocráticos e que o pensamento dele era marcado basicamente pela doutrina do fluxo. Quando eu falo isso, vocês talvez se lembrem de alguma coisa, que é a ideia de que a realidade é constante transformação, constante fluxo. Ele usa a metáfora do fogo para explicar a realidade. Vocês talvez se lembrem disso também. E isso vai marcar uma primeira diferença. A gente vai ver. Isso é oposto inteiramente ao que o Parmênides vai dizer. Mas, enfim. O nosso primeiro lado de Heráclito aqui. Ele vai basicamente dizer que a realidade é constante transformação. E quando eu digo realidade, eu estou dizendo realmente o mundo natural. Aquele mundo que a gente vê na janela, eu costumo apontar para a mata, atrás das salas de aula da Escola Park, no PCP. É aquele mundo mesmo que o Heráclito está dizendo. Que é a constante transformação. E é uma transformação que a gente consegue entender, fundamentalmente, a partir dos nossos sentidos. Ou seja, realmente a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, que percebem essas transformações no mundo natural. E aí a filosofia do Heráclito vai ser marcada mais ou menos na ideia de uma filosofia, ou seja, uma explicação racional, sobre a realidade, ou sobre o conhecimento. Vai ser a ideia de que, aqui vocês conseguem ver na minha tela, o Logos. Todos lembram do que é o Logos? Dá na palavra lógica, em português, né? A gente pode traduzir como razão também. Ou seja, a nossa razão vai fazer sentido dessas transformações. E a gente vai meio tentar entender qual é a lógica interna da transformação do real. Ou seja, tudo é fluxo, mas a nossa razão é capaz de entender como é que esse fluxo acontece. Nós vimos também a doutrina dos opostos. Ou seja, Heráclito vai dizer que esse fluxo sempre se dá entre dois opostos. Nós temos, por exemplo, frio e quente, juventude e velhice, vida e morte. Tudo isso são transformações, concordo? E, novamente, cabe a nossa razão entender como esse fluxo acontece. Mas, novamente, aqui a gente vai ficar, se vocês estiverem anotando alguma coisa ou estiverem, sei lá, querendo lembrar de alguma coisa específica, o que fica mesmo no Heráclito é o seguinte. A realidade é constante fluxo e ele dá um papel fundamental para os sentidos. Novamente, a visão, a audição, o olfato, os sentidos, para entender esse real. E isso vai ser uma diferença fundamental porque a gente vai ver em Parmênides daqui a pouquinho. Beleza? Então, acho que... Isso relembra, Heráclito? Se alguém quiser que eu fique mais um pouquinho nisso, se manifesta. Senão eu vou passar. Pois é, Lani está com o microfonezinho aí e parece que vai falar alguma coisa. Não? Beleza. Bom, aí eu coloquei uns trechos, a gente chegou ali em sala e isso eu acho que vale a pena ler de novo, né? Mas eu vou disponibilizar esses PowerPoints para vocês depois, quando eu tiver acesso a plataforma, que eu vou tentar fazer hoje mesmo. Então, vocês podem ver os trechos depois, se for o caso. Enfim, a gente não chegou a entrar... A gente chegou a entrar na ideia de uma escola jônica, né? Que fica... A jônia, a gente viu que era uma região da Turquia aqui, por isso tem esse nome, é a escola do Heráclito. Agora a gente vai ver uma outra escola, que é uma escola basicamente oposta à escola jônica, que é a escola itálica, que tem esse nome por ficar aqui nessa região, que hoje é a Itália. Já falei para vocês mil vezes, o mundo grego é muito diferente da Grécia de hoje e ele cobria grande parte do mar Mediterrâneo, esse mar aqui entre a África e a Europa. Então, enfim, é uma escola de pensadores que se situavam aqui, onde hoje é a Itália. E a marca principal de diferença deles para a escola jônica e para o pensamento do Heráclito, principalmente, é uma importância muito maior da razão do que dos sentidos. Ou seja, eles vão ser pensadores que vão basicamente considerar... Eu lembro que eu cheguei a falar isso com a turma Antonieta no final da aula, que os sentidos podem nos enganar o tempo todo e só através da abstração racional, da reflexão racional, nós conseguimos chegar em alguma verdade segura e estável e que não se transforma, que é imutável. Isso antecipa muita coisa do que vai vir depois com Platão e hoje mesmo acho que com Sócrates, quando o Marcelo introduzi, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui três dos pensadores principais, faltou um aqui que a gente vai ver... Ah, não, quatro dos pensadores principais da escola itálica. A gente vai ver dois nessa aula aqui agora. O primeiro deles é Pitágoras, todos vocês devem conhecer, tendo que estudar matemática para fazer o vestibular, né? Eu insisto muito com vocês no fato de que a filosofia, na época grega, era muito maior do que a gente chama hoje de filosofia, então ela cobria a física, a biologia, a matemática. Pitágoras é um excelente exemplo disso, né? A gente pode, talvez... Ele é mais famoso como um sujeito que inventou um teorema do que como um filósofo. Mas, na época, ele era considerado um filósofo e um filósofo importante também. Então, algumas coisas rápidas que a gente pode falar sobre Pitágoras, porque ele não é o foco da nossa aula aqui agora, é que lembram-se quando a gente estava discutindo a passagem do mito para a filosofia, o que marca essa passagem, seria uma procura do princípio primeiro de todas as coisas. Thales vai dizer que é água, lembram disso? Pitágoras, o que é interessante, e tem a ver com o fato de ele ter inventado um teorema, vai dizer que é o número. Conseguem ver aqui no meu PowerPoint? Ele vai dizer que o princípio primeiro de todas as coisas é o número. E é muito interessante perceber certas relações do que os pensadores diziam tanto tempo atrás e coisas que a gente vê hoje em ciência. Por exemplo, Demócrito dizia que o princípio primeiro era o átomo. E Pitágoras está dizendo que é o número e toda a física se explica através de matemática. Então, é interessante perceber certas relações que a gente pode fazer. Claro, não dá para exagerar, mas alguma relação acho que cabe dizer. Enfim, vai dizer que o princípio primeiro de todas as coisas é o número. E é interessante perceber como a filosofia do Pitágoras marca uma certa continuidade também de certos elementos do mito na filosofia. Eu lembro de falar para vocês que esse rompimento não é absoluto. Não é como se a gente tivesse antes o mito e depois a filosofia e eles se excluem. Tem uma certa transição. Bom, até hoje a gente chegou a perceber que o pensamento místico permanece em alguns aspectos da nossa vida cotidiana hoje. Mas é só para dizer que a linha de Pitágoras, a escola de Pitágoras, tinha certos elementos religiosos, certos elementos de seita. Eles tinham que se comportar de uma determinada maneira. Eles eram vegetarianos. Só de curiosidade. Mas, enfim, acho que isso a gente já pode fechar o Pitágoras. Porque é só um comentário rápido mesmo. Parmênides é mais importante para nós. Professor, no caso... Então, na filosofia não tem certo e nem errado. É, acho que dá para dizer que sim, mas tem bons argumentos e maus argumentos. Ah, sim. Argumentos fortes, argumentos fracos, alguns... Mas é muito importante sempre ressaltar essa ideia, que eu tentei insistir muito com vocês em sala, que a filosofia se baseia muito na crítica do que veio antes, por quem está vendo agora. E não na crítica no sentido negativo, mas numa nova leitura. Numa leitura que procura problemas, procura argumentos mais sutis, procura pensar aquele mesmo texto de uma forma que ninguém pensou antes. Tem muita essa ideia de uma tradição que dialoga. Isso faz sentido? Sim. E é importante insistir que a filosofia não tem muita essa ideia de melhora, né? A gente não está aqui dizendo que Platão era horrível e que o que se faz hoje é maravilhoso. Beleza? Se me permite, João, só para fortalecer um pouco o que você falou. Tem muita essa coisa do argumento, né? Qual o argumento que é bom, qual o argumento que é ruim e por que que ainda hoje, mesmo mil anos depois que foi dito, aquilo ainda é relevante. Então, quando a gente pega um pensamento como o do Pitágoras, por exemplo, a ideia de que o número seria mais ou menos um princípio fundador de tudo ainda faz algum sentido. Pensa em quantas coisas no nosso mundo a gente pode reduzir o número de certa maneira. Quem estuda música, não é o meu caso, mas quem estuda música, e o Pitágoras dizia isso, vai ter uma noção muito boa sobre isso. Toda teoria musical é baseada em uma matemática ali nas cordas, do violão. Então, a gente ainda percebe uma grande influência desses pensadores. Pode seguir. Eu costumo nas minhas aulas botar esse pequeno slide biográfico, mas acho que agora que a gente está em economia de guerra, dá para pular, né? A gente tem que fazer valer o nosso tempo. Enfim. Parmênides, novamente, tem uma outra coisa interessante, que é... Não sei o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em escrita de filosofia, mas aqui, né, várzea. Valia muita coisa. Depois, começa a se escrever tratados e textos acadêmicos, mas, por exemplo, Parmênides, a filosofia de Parmênides chega até nós através de um poema. O que talvez possa parecer esquisito para a gente hoje, mas eu acho interessante ressaltar. E é um poema em que ele narra um episódio, que não é como se ele estivesse narrando, acho que... Como se aquilo fosse uma realidade, mas ele narra um episódio em que uma deusa teria mostrado para ele o caminho da verdade. E esse caminho da verdade vai ter essa forte oposição, conseguem ver minha setinha aqui no PowerPoint? É... Uma oposição entre o caminho da verdade e o caminho da aparência. Isso, de novo, vai encontrar milhões de ecos em Platão. E é basicamente a ideia de que o caminho da verdade vai se encontrar na nossa razão e o caminho da aparência vai se encontrar nos sentidos. Por que aparência? Alguém se dispõe a falar um pouquinho sobre o que essa palavra suscita para a gente? Digam aí. Alguém? Ninguém? Eu posso dizer também. Se precisar. Aparência parece querer dizer para a gente aquilo que... É, aparência é uma ilusão? É. Exatamente. Aparência é algo que parece ser daquela forma. Justamente aparência, parece, mas não é. Ou seja, Parmênides parece estar querendo dizer que através dos sentidos, através da nossa observação do mundo cotidiano, do mundo natural, aquele mesmo mundo que para o Heráclito era muito importante é enganosa. E só através de uma reflexão racional, a gente consegue chegar em verdades estáveis, verdades absolutas. Beleza? É... Vamos lá, então. Por exemplo, o que Heráclito vai dizer que acontece nesse mundo natural o tempo todo? O movimento, o fluxo, a transformação. De novo, a metáfora do fogo. Parmênides vai dizer que todo esse movimento é ilusório, porque nós só acessamos esse movimento através dos sentidos. E eu me lembro que com a Turma Antonieta eu cheguei a dar alguns exemplos que são meio do senso comum até, mas acho que funcionam, que é... O que é o daltônico? É um sujeito que por alguma diferença na percepção dos sentidos dele ele vai ver uma cor de uma maneira diferente. E nós vemos de uma determinada maneira, o daltônico vê de outra, ou quando a gente está bêbado, a gente tem um acesso diferente à realidade. As coisas podem parecer que estão girando e se a gente parar para pensar a gente sabe que é a gente que está girando. Mas, enfim, isso tudo para dizer que Parmênides tem bons argumentos para mostrar que os sentidos às vezes nos enganam. E ele vai dizer já que às vezes nos enganam, não tem muito como a gente confiar neles e o movimento é uma ilusão. E com uma ilusão ele não pode servir como fonte de verdade, verdade estável. É interessante perceber essa diferença na noção de verdade, porque para o Herácto a noção de verdade vai ser justamente a transformação. e Parmênides vai tomar a verdade como uma coisa estável. Ou seja, aquilo que é verdade não pode ser de uma outra maneira. Nós temos que ter uma coisa que é a verdade. Parece fazer sentido? Podem mandar os dedinhos se for o caso também. Quando eu dou aula eu falo para tacar pedra ou balançar a cabeça, mas agora não dá para tacar pedra no meio e as câmeras estão desligadas. Enfim, tudo muito difícil. mas a ideia de Parmênides como eu coloquei nesse tópico aqui no slide vai ser o pensamento então percebe a realidade como única, imóvel, imutável e eterna. E aí dá para entender dessa forma que a realidade que ele está dizendo não é a realidade que a gente acessa na vida normal. É só através da reflexão racional. Vamos passar aqui. Eu coloquei uns trechos que de novo acho que não vale a pena desligar aqui porque a gente perde algum tempo e acho que isso só faz mais sentido em dinâmica de sala de aula mas novamente vai estar nos slides que eu vou disponibilizar na plataforma. Enfim, o que fica de Parmênides para vocês é basicamente essa ideia. Os movimentos são uma ilusão ou seja, toda teoria do fluxo do Heráclito não se sustenta como fonte de uma filosofia que procura a verdade e nós só podemos gerar essa filosofia pensar essa filosofia através da razão através das nossas ideias que essas sim podem ser estáveis eternas e mutáveis se a gente fizer um bom exercício intelectual. Novamente, eu não acredito nisso eu cheguei a falar com a Turma Antônia eu sou do time do Heráclito mas Parmênides dá bons argumentos e ele é muito influente na história da filosofia ele é talvez a principal influência de Platão que talvez seja a principal influência de toda a história da filosofia então é importante a gente ver o que disse Parmênides e aí depois eu coloquei aqui um outro filósofo que é influenciado por Parmênides e trabalha para mostrar que o movimento é ilusório não vamos falar dele aqui não mas de novo estão nos slides e ele a proposta dele é interessante ele propõe paradoxos para mostrar como o movimento é uma ilusão ele vai tentar mostrar racionalmente que aquilo que a gente vê no senso comum não se sustenta se a gente parar para pensar beleza? fez algum sentido? beleza? Roselane é a pessoa não, não, não repete repete quem está dizendo? me perdi é a Daiane 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 acho que não é da minha turma não não, mas não, eu sou da Carolina beleza onde é que você parou? eu volto não, nessa parte que você estava falando agora do Zenão esse novo filósofo aqui é, você falou a gente vai falar muito rapidinho dele mas é só o seguinte ele vai dizer ele vai propor certos paradoxos sabem o que é um paradoxo? não é uma coisa que parece impossível parece contraditório ah, tá, tá ele vai formular paradoxos para mostrar que o movimento que a gente vê no mundo ou seja, o fluxo a transformação muito embora no senso comum ele pareça verdadeiro ele vai tentar mostrar que se a gente parar para pensar com afinco assim, se esforçando a nossa razão vai dizer que aquele movimento não se sustenta aquilo é uma ilusão do sentido fez sentido agora? sim bom, então acho que a gente terminou aqui eu coloquei dois slides finais a gente não precisa voltar a eles mas que são mais ou menos esqueminhas de interpretação só se vocês forem estudar isso de novo eventualmente esquematizado em dois slides as principais diferenças dessas duas escolas uma tem o Heráclito como principal filósofo a outra o Parmênides vai estar novamente na plataforma e vocês podem acessar isso quando quiserem pessoal, ficou alguma dúvida? funcionou o Zoom? e aí vocês podem falar mesmo falem, por favor andou? não andou? funcionou funcionou sim professor sim, sim bom, beleza então aqui eu vou passar a bola para o Marcelo que já se apresentou para vocês para entrar com o Sócrates todo mundo me ouve sim dá um joinha sim beleza João, por favor você pode tirar a sua tela porque eu também estou com os meus slides foi? tá bom, obrigado pela aula João a gente vai passar agora para o Sócrates como vocês perceberam até agora a gente estava estudando os filósofos pré-socráticos aqueles que vinham antes dele então a primeira coisa que pode surgir na nossa cabeça vendo isso é bom, Sócrates deve ter sido um cara muito importante para toda uma grande geração de filósofos antes dele ter sido denominada através dele né porque que todo o pessoal que veio antes dele era chamado de pré-socráticos bom passo um pouco pelo que o João havia dito há uma grande mudança de temas aqui tá e é isso que a gente vai ver agora vamos ver um pouco do pensamento do Sócrates por que que ele representou essa mudança na filosofia vou começar a compartilhar minha tela então tá todo mundo vendo o meu slide não agora sim agora foi sim agora foi tá com um pequeno deleizinho mas tudo bem bom Sócrates esse da imagem apontando para cima tá não peguei muitos dados históricos eu prefiro focar sempre na filosofia dele mas ele viveu mais ou menos cerca de 470 a.C. até 399 vamos seguir bom a primeira coisa que é importante a gente lembrar passa um pouco pelo problema do Parmênides que ele escreveu um poema é que Sócrates ele não deixou nada escrito tudo que a gente sabe de Sócrates a gente sabe por outras pessoas por outras pessoas que escreveram sobre ele então por exemplo alguns sofistas que a gente vai estudar em algum momento também escrevendo sobre ele tinha uma posição tanto negativa sobre ele só que o principal que a gente tem da figura de Sócrates chegou até nós através dos diálogos do seu principal discípulo Patão professor pode falar desculpa te interromper vocês estão gravando a aula? eu estou gravando ah tá tá bom lembrei de gravar depois a gente depois eu vou perguntar para o Alexandre como é que faz para postar mas eu vou passar tudo isso para vocês junto com os slides também tá 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 bom bom se tudo que a gente sabe de Sócrates se dá através de seu discípulo principal então obviamente é uma visão muito parcial dele uma visão muito positiva e isso foi muito influente para a maneira como a gente vê o Sócrates hoje e em alguns momentos é muito difícil até de dissociar o Sócrates verdadeiro do Sócrates que o Patão usa para fazer sua própria filosofia que é uma coisa que a gente vai ver depois também tá mas apenas importante ter isso em primeiro momento tudo que a gente sabe sobre Sócrates é em maior ou menor medida um tipo de fofoca mas não tem problema bom como havia dito os pré-socráticos buscavam esses princípios imutáveis da natureza princípios que deram origem a tudo da physis que a gente chama de natureza e o Sócrates vai ser o cara que não vai estar tão preocupado com isso ele não vai estar preocupado em buscar um elemento para tentar explicar a natureza como o Tales com a água o Heráclito metaforicamente com o fogo a preocupação dele vai ser muito mais por questões éticas e políticas vai se centrar muito mais no homem do que no cosmos a sua filosofia então a filosofia as questões de Sócrates passam a ter o homem como um centro pois bem todo mundo já deve ter ouvido alguma vez a frase só sei que nada sei pois é é geralmente tido como um lema mais ou menos da filosofia da filosofia de Sócrates só que isso pode parecer a dar a entender que ele é um cético uma pessoa que diz que não dá para saber nada mas vamos entender mais ou menos como é que se deu essa história do só sei que nada sei bom na Grécia havia esse oráculo oráculo de Delfos e isso foi muito importante para a filosofia de Sócrates quando ele começou ele foi até esse tempo consultar uma sacerdotisa falar com ela e lá na entrada no tempo estava escrita essa frase que aqui do lado tem a placa da língua original e essa placa dizia conhece-te a ti mesmo então isso já chama um pouco a atenção mas diante do oráculo a sacerdotisa disse para Sócrates que ele seria o homem mais sábio de toda a Grécia então isso obviamente causa um impacto nele como assim eu posso ser a pessoa mais sábia de toda a Grécia então ele começa a fazer essas reflexões de lá certas coisas faz um mergulho interior na sua própria pessoa na sua consciência e ele percebe que a única coisa que ele sabe é que ele não sabe nada uma coisa um tanto constitutiva mas justamente por isso ele percebe por que ele seria o homem mais sábio da Grécia porque ele sabe que não sabe de nada ele sabe que não possui os conhecimentos que vários outros acreditavam possuir aqui tem a imagem original do tempo aqui do lado a inscrição original e vamos ver como é que ele transforma essa ideia de que não saber pode ser algo positivo de alguma forma em uma filosofia todos os diálogos socráticos como eu havia dito tudo que a gente sabe do Sócrates a gente sabe através de Platão Platão escrevia em formas de diálogos como se ele estivesse escrevendo uma historinha que tem alguns personagens dialogando entre eles e conversando sobre assuntos diversos então Sócrates era sempre uma figura muito chata em Atenas porque ele simplesmente chegava para as pessoas e questionava tudo aquilo que elas diziam possuir de conhecimento ou saber de alguma forma então um dos diálogos principais dessa época é o diálogo agora esqueci o nome acho que é Laki se não me engano que Sócrates está dialogando com o general então começa-se a discutir sobre o assunto o que seria a coragem então aparentemente o general o cara comanda todo um exército que vai para a guerra ele deveria saber mais do que ninguém o que seria a coragem então ele começa a dialogar com Sócrates sobre isso e diz não a coragem é o general não me lembro bem se é exatamente esse exemplo que ele diz mas é algo como isso a coragem é o general que vai para a frente do seu exército encara a batalha de peito aberto sem medo algum Sócrates diz bom tudo bem você conseguiu identificar aí nesse exemplo um exemplo de coragem mas você não me disse o que é a coragem em si mesmo existe coragem em outras situações sem ser na guerra também como é que você consegue me dizer o que é a essência da coragem esse era o grande problema e Sócrates percebia que ele não detinha nenhum desses conhecimentos mas ele sabia disso outras pessoas acreditavam possuir esse tipo de conhecimento por favor gente se alguém tiver alguma dúvida se estiver indo muito rápido me avisa como é que se dava então esse diálogo a gente pode dizer mais ou menos que existe um método nessa maneira de lidar com as coisas de conversar Sócrates dialogava com seus interruptores fazendo eles caírem em contradições e ao fazer isso ele provocava algum tipo de reflexão nas pessoas ele queria saber olha como é que desenvolve mais essa questão aí da coragem e em algum momento a pessoa se dava conta de que ela também não sabia muito bem do que ela estava falando ela não conseguia deter ou determinar uma essência para aquele objeto poderia ser a coragem poderia ser o amor poderia ser qualquer outra coisa existem vários diálogos socráticos tratando de temas diversos e é por isso aqui importante a gente passar para esse conceito de maieutica que é uma palavra importante e que tem tudo a ver com a filosofia socrática a mãe de Sócrates ela era uma parteira realizava partes na Grécia e Sócrates tomou isso para sua filosofia de uma certa forma ele se apropriou dessa imagem da parteira para explicar o que ele mesmo fazia eu coloquei aqui uma citação de um diálogo dele que vai explicar um pouco melhor isso ele diz eu tenho isto em comum com as parteiras diz Sócrates sou o estéreo de sabedoria o que basicamente se vocês lerem direto a frase vocês vão ver ele dizendo eu não sei de nada e aquilo pelo que muitos há anos me censuram isto é que interroga os outros mas não respondam nunca por mim porque eu não tenho pensamento sábio algum expor é censura justa ou seja realmente eu não sei de nada me censuram me criticam há muito tempo por isso e essa é uma crítica essa é uma censura justa eu realmente não sei de nada mas ele é como a parteira no sentido de que ele não é um professor que dá um conteúdo para a pessoa que dá um conhecimento para alguém antes ele é como a parteira que faz e ajuda a pessoa a tirar de dentro dela um conhecimento que ela possui sem saber tá alguém quer falar professor oi no caso ele no caso ele questionava tudo o que as pessoas né isso diziam saber nessa época será que ele foi perseguido será spoiler ele foi muito perseguido e bom morreu por isso tá vou falar um pouco da morte dele depois as pessoas não viam nada bem o que ele estava fazendo odiavam isso qualquer analogia como de hoje não é mera coincidência mas de fato isso não era nem um pouco bem visto tá mas a gente vai chegar lá bom então como eu ia dizendo né através desse diálogo com as pessoas ele fazia e interpelando ia criando contradições nas falas dela elas iam ficando confusas elas iam ficando sem paciência às vezes os diálogos socráticos muitas vezes você vê isso os participantes até que elas admitem em algum momento que não sabem de uma coisa não conhecem elas reconhecem a sua ignorância a gente poderia dizer que esse é o parto que o Sócrates está promovendo tá então como eu havia colocado antes é sempre bom demarcar essa palavra maieutica porque ela indica mais ou menos esse parto filosófico essas ideias que o Sócrates ajuda a tirar de dentro das outras pessoas muito bem como você já havia previsto os atenienses não haviam gostado nada disso que ele estava fazendo só que tinha muitos discípulos na rua mesmo jovens que o acompanhavam ele não tinha uma escola para reunir pessoas e das aulas dele as pessoas o acompanhavam por livre e espontânea vontade e nessas aulas ele foi acusado de algumas coisas por exemplo de corromper a juventude com as suas ideias e de não crer nos deuses da polis não crer nos deuses daquela cidade ateniense então é sempre bom ressaltar de novo aquela dicotomia da filosofia e dos mitos que na verdade não quer dizer que se excluem mas quando você está fazendo filosofia você não está falando em termos de mito enquanto você está falando de mito você não está falando em termos de filosofia e o Sócrates por ter justamente essa postura um tanto única um tanto questionadora e chata muitas vezes como a gente vê nos diálogos ele acaba deixando um pouco criando esse desconforto para com os deuses poxa como assim você está falando tudo isso mas e os mitos e os deuses que nós temos aqui e de certa forma também é acusado de corromper a juventude porque ele estaria dando uma educação para esses jovens só que aí isso entra de novo naquela imagem da parteira e não na imagem do professor olha a ideia dele era mais ou menos eu não estou dando educação a ninguém eu estou ajudando eu estou questionando eu faço o trabalho da parteira e não do professor mais ou menos bom isso vai desencadear um dos diálogos mais famosos a respeito de Sócrates um diálogo platônico que é a apologia de Sócrates retratando como foi o julgamento dele alguém quer falar ouvir um ruído não ok tá bom é a apologia de Sócrates é um diálogo que narra como foi o julgamento dele perante a corte em Atenas perante a democracia da época sempre vou lembrar que lá era uma coisa democrática e ele estaria sendo acusado desses crimes corromper a juventude de não crer nos deuses da polis ele faz a defesa dele toda lá usando esse tipo de argumento de que ele nada ensinava ele explicava um pouco do que ele fazia ele queria até comprar um presente mas ele também falou ai mesmo podia até comprar a sua internet né sabia que ela não ia sair não ia mostrar achei que tinha que ir perguntando bom ao final desse diálogo no entanto as coisas não acabam bem as pessoas chegam à conclusão de que ele de fato é culpado por esses crimes tá e decidem que ele vai ser condenado à morte ele merece ser condenado à morte fazendo o ritual da época de beber a cicuta uma espécie de veneno que vai parando os seus sentidos até você morrer bom e ai existem várias questões envolvidas nisso né que estou no simbolismo mas uma das coisas mais curiosas é que existe um diálogo de que Sócrates quando estava na prisão um pouco antes dele poder se fazer esse suicídio com pena de morte ele podia ter a oportunidade de fugir mas ele não fez isso ele optou por mesmo assim fazer aquilo que havia sido considerado sua pena então tem um discípulo dele que fala pra ele olha a gente já arrumou tudo a gente consegue fazer você sair daqui e fazer com que você não morra desse jeito só que ele fiel aos princípios dele fiel à ideia de que bom se vocês entendem que isso é democracia se vocês entendem que eu estou de fato corrompendo a juventude então tudo bem eu aceito e vou seguir com aquilo que vocês acham justo e ai também tem outra questão que é o que é a justiça a gente também poderia fazer a pergunta socrática o que é x essa é a formação básica então para terminar a sua vida sócrates não estou conseguindo sair do sócrates toma essa curta ele toma o veneno que é nessa foto que vocês estão vendo ele apontando para cima ele basicamente está dizendo aos seus discípulos olha não se preocupem eu saio dessa para uma melhor basicamente isso minha alma será mais elevada a partir disso que ele estava realizando tem toda uma relação muito intrínseca entre conhecimento e a alma naquela época para os gregos então sócrates estava indo por essa linha quando ele disse para não se preocuparem ele não estava preocupado em morrer realmente não tinha nada disso e ele aceita isso numa boa ok eu não cheguei a fazer um esquema muito simplificado da filosofia de sócrates mas se eu tivesse que dizer para vocês o que é mais importante eu focaria nesse conceito da maieutica como eu havia colocado aqui focar e ter muito claramente o que é essa afirmação do só sei que nada sei eu não sei como que isso poderia aparecer em uma prova de vestibular não sei como mas eu sei que existem várias o Enem adora fazer tirinhas usar cartuns coisas assim em suas provas e essa frase por ser um tanto banalizada ela aparece em várias dessas então vocês poderiam usar isso de de alguma forma se vocês souberem explicar porque que Sócrates acreditava que a ignorância tinha o seu valor vocês conseguem explicar mais ou menos o resto deixa eu ver o que mais essa progressão aqui no método dele que vai começa com um diálogo fazendo perguntas passa por uma reflexão gerando uma contradição uma ignorância foi um pouco rápido isso está mais ou menos claro para vocês fala Rosilane sim sim professor então Sócrates ele se suicidou sim a pena de morte naquela era pelo menos esse eu não sei se haviam outros tipos mas não era um carrasco que vinha te forcar nada disso você tomava está vendo aqui esse jarro que ele está pegando você tomava esse veneno essa cicuta esse daí é o Sócrates esse bichinho branco esse bichinho branco era o Sócrates ah tá isso não é tão importante mas vale lembrar Sócrates era visto como muito feio ele era feio mencionado feio por todo mundo nessa imagem ele não está nem tão feio bonito não está mas também já tem que olhar mas importante dizer ele se suicidar não é exatamente o que ele faz ele é suicidado ele é forçado a se suicidar então não é só uma intervenção como eu disse ele foi condenado a isso e ele aceitou de bom grado realizar essa ação de suicídio mas é claro ele não simplesmente chegou não quero me suicidar não ele foi condenado a isso tem um elemento de coerção aí que é evidente tá alguém tem mais alguma dúvida por enquanto mais alguma coisa alguma questão não ok como é que eu volto temos 14 pessoas a gente ainda vai discutir um pouco mais sobre a figura do Sócrates imagino quando a gente for estudar os sofistas eu tinha preparado essa aula originalmente porque no nosso cronograma a gente ia abordar na mesma aula os Sócrates e os sofistas então eu não estava tanto amarrando ele com os pré-socráticos ali que o João ajudou mas então eu acho que cabe o Filipe está aqui não isso aí tudo bem o Filipe ia dar aula sobre isso ele falou que o computador dele travou ah tá é que o Filipe ia dar aula do sofistas há um tempo atrás mas tudo bem bom Sócrates tem um compromisso com a verdade como vocês puderam perceber ele não está aqui para afirmar para falar mentiras nem nada disso ele prefere antes dizer que ele não sabe de uma coisa do que afirmar algo da qual ele não pode garantir só que seguindo um pouco essa linha só que deturpando um pouco havia esses personagens da Grécia Antiga os sofistas tá que eles pensavam bom se eu não posso saber nada então tudo que a gente tem é a palavra e eu posso manipular a palavra e convencer as pessoas manipulando palavras meramente é uma explicação muito básica essa que eu estou dando mas a gente ainda vai ter uma aula só sobre os sofistas tá então por que eu estou falando disso agora para a gente entender que o Sócrates ele tinha realmente esse comprometimento com fazer as pessoas reconhecerem a sua ignorância tá para produzir mestres isso é importante para as pessoas conhecerem uma técnica mas não só isso como ele não não se estava nem um pouco bem com esses sofistas que viriam depois então a gente vai estudar isso depois mas a questão é que havia uma grande disputa naquela época entre Sócrates e sofistas porque eles pensavam que podiam manipular a verdade através de palavras já que não havia uma afirmação tão assertiva como Sócrates desprezava daquela forma tá bom são duas e meia quase essa aula era até duas e quarenta né tá João você tem alguma um comentário sobre Sócrates eu dei uma apresentada básica mas fica à vontade uma coisa que eu queria que vocês percebessem pessoal e eu adiantei um pouco quando eu tava falando a diferença esse termo né pré-socrático uma coisa que eu acho interessante a gente perceber agora já com a aula do Marcelo é o seguinte pensem que antes a gente tava no universo onde a filosofia tava lidando com a metáfora do fogo o mundo natural ou no caso de Parmênides um poema que diz que uma deusa mostra o caminho da verdade e agora a gente tá lidando com um universo onde o filósofo é colocado num tribunal e condenado à morte então quando eu falei no início que essa diferença que o Sócrates traz que é a presença da vida prática da discussão política a questão da poliiste por exemplo fica muito clara com essa aula que o Marcelo deu vocês percebem essa mudança essa mudança de chave a impressão que dá é esquisito dizer isso mas a filosofia parece estar entrando no mundo real agora a filosofia é uma questão tanto é uma questão que Sócrates é condenado à morte pela forma dele de fazer filosofia então enfim acho que isso é uma coisa interessante que a gente pode perceber e novamente uma outra coisa interessante que a gente pensar o Felipe vai dar aula de sofistas depois é isso? Bom a gente teria que dar uma repassada no nosso cronograma por causa dessa bagunça do coronavírus mas originalmente sim a aula do Sócrates ela ia ser junta com os sofistas para justamente mostrar essa dicotomia entre eles eu acho que é bom dar uma passada sim e aí o Felipe já deve ter um material preparado para isso uma coisa que é assim é horrível mas um lado bom é que a gente não depende mais da Escola Park então o pessoal de sábado não vai mais perder a aula por causa do espaço da Escola Park então a gente vai ter muita aula isso é um lado razoável mas só adiantando novamente uma coisa dos sofistas e dessa dimensão política da filosofia os sofistas vão ter uma posição filosófica que é a impossibilidade da verdade e eles vão meio que exercer essa posição sendo professores de retórica sabem o que é retórica? não retórica é a arte de falar bem a arte de produzir bons discursos e vocês não conseguem imaginar como essa arte de produzir bons discursos vai ser importante para os políticos? isso parece fazer sentido? eu fiz uma pergunta então eu espero no mínimo um joinha mais ou menos não, isso não parece fazer nenhum sentido professor, só pode só pode repetir de novo diga, diga tá os sofistas os sofistas são pessoas que defendem que essa essa verdade absoluta a qual a filosofia tenta chegar é impossível eles são céticos qual é o nome? sofistas vou escrever aqui no chat para vocês parece sofista parece sofista parece ah, mas isso é uma questão importante sobre o sobre o nome deles sofistas vocês veem aí a formação etimológica da palavra vem de Sócrates na verdade porque eles eram discípulos não é isso? não, não, não não, eles eram inimigos de Sócrates é importante manter isso muito ferrente mas a ideia é que pensadores na graça antiga que viajavam de cidade em cidade realizando discursos públicos para atrair estudantes exatamente que cobravam taxas para oferecer-lhes educação exatamente exatamente você via a oposição a Sócrates que cobravam para exercer essa educação enquanto Sócrates estava lá fazendo o papel dele gratuitamente para quem quisesse segui-lo Sócrates meio vivia de favor os alunos dele que gostavam dele davam comida davam dinheiro garantiam que ele pudesse viver direito mas os sofistas o que eu quero que vocês percebam é que eles eram pagos para ensinar jovens futuros políticos e esses políticos aprendendo a montar bons discursos porque novamente os sofistas são professores de retórica e o que é retórica a arte de construir bons discursos por meio desses bons discursos esses políticos poderiam enganar a polis ou basicamente discursar de acordo só com seus interesses isso faz sentido? tem alguma semelhança com o mundo de hoje? você acha que os sofistas encontram ecos no mundo de hoje? nessa dimensão política? total e aí a postura de Sócrates vai ser e de Platão também vai ser mais ou menos a de que essa dimensão filosófica dos sofistas ou seja essa ideia de que não existe uma possibilidade de verdade vai produzir uma democracia corrompida então realmente a discussão da política está muito presente aqui isso ficou claro? sim 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 por que a democracia é corrompida? porque as pessoas podem enganar as outras através do discurso principalmente depois que os próprios servistas admitem que não tem uma verdade filosófica que eles estão buscando se você admite isso você já não tem mais comprometimento nenhum com essa busca de verdade você pode manipular da forma que você quiser isso vai ter implicações muito fortes na política isso tudo passou um pouco rápido mas já a gente vai discutir a nossa equipe internamente mas acho que é provável que vocês tenham uma aula com o Felipe justamente sobre isso onde ele vai falar com mais calma e vai retomar isso então não precisam se preocupar tanto com isso agora também o Felipe é de sociologia ou filosofia? filosofia filosofia é porque agora que as turmas estão juntas não vai ser hoje a aula não vai ser na quinta-feira é teve uma mudança no calendário a filosofia vai passar para quinta-feira às oito e meia se não me engano é porque agora que as turmas estão juntas a equipe de filosofia tem quatro professores a gente vai se revezar por temas então um professor que tem uma afinidade maior com o tema vai dar essa aula aliás eu esqueci de me apresentar porque essa turma inteira praticamente não me conhece eu sou o João professor da Antônia é prazer gente bom conhecer vocês mesmo que seja só por telas pretas tá todo mundo se apresentando também primeira aula que eu dou pra eles o coronavírus não me permitiu fazer isso antes então prazer pessoal nesses últimos cinco minutos Marcelo tem mais alguma coisa a dizer? não só se eu tiver alguma pergunta dúvidas gostaria que vocês falassem isso se ninguém tiver mais nenhuma dúvida que vocês falassem um pouco sobre essa experiência do Zoom como é que tem sido com outras aulas se essa aula funcionou nesse modelo porque tá todo mundo meio aprendendo a gente tá engatinhando nisso aqui eu nunca tinha usado falem aí agora eu gostaria realmente que vocês falassem tem muita gente que não falou nada é a aula no Zoom realmente tá sendo boa a gente também tá aprendendo né e estamos ganhando tempo né professor porque querendo ou não a gente né a gente não tá totalmente sem aula claro que presencial é melhor né mas a gente tem que se adaptar né e vocês têm alguma sugestão alguma coisa que a gente poderia fazer melhor pensando tomando essa aula como exemplo professor você vai colocar essa aula no YouTube é você tá falando dos slides ou da gravação não a gente gravando a aula a gente gravou a aula ah não os slides eu vou colocar na plataforma tem os professores tem os professores que estão colocando no YouTube mas ele tá tá aparecendo aqui que ele tá gravando a tela então acho que ele vai colocar tá aparecendo os slides eu acho que a gente pode fazer o que o sim eu tô gravando os slides eu acho que a gente pode fazer o que o João falou a gente coloca na plataforma lá que é mais fácil vocês acessarem esse vídeo eu vou ter pra gravar e tá gravando no meu computador então eu não sei aonde eu vou colocar ele depois vocês falaram do YouTube posso ver é no YouTube é no YouTube então vai pro YouTube fala com o Pedro que ele te explica tá bom bota no YouTube e depois eu mando o link lá no Facebook Beleza Mais alguém? E aí professor não poderia trazer umas questões que caem nos concursos pra gente de filosofia alguns exercícios no final da aula A gente separou quando a gente montou o cronograma aulas específicas de exercícios aulas inteiras dedicadas só a exercícios mas agora talvez até vale a pena a gente bom a gente deve discutir de novo o cronograma e como a gente vai organizar isso e a gente pode talvez pensar eu acho que o Felipe já fazia isso colocar uma questão por aula talvez no final aí a gente resolve junto isso seria bacana que aí é bom que todo mundo vai participando e em vez de ficar só parado olhando pra tela já começa a se esforçar pra responder a pergunta e automaticamente a mão a gente abre pra entender a matéria tá show mas de qualquer forma acho que as aulas inteiras dedicadas a pergunta a gente vai manter também em algum momento isso vai acontecer pra ter um feedback ver o que ficou mais claro pra vocês o que não apesar de que é sempre bom lembrar as questões de filosofia do Enem e algumas de outros vestibulares em geral não são tão boas assim pra ser sincero tem algumas que são péssimas é uma maluquice pois é então é sempre muito importante eu vou ver se eu trago também mais trechos assim de textos primários dos filósofos porque a ideia é se vocês conseguem interpretar perfeitamente o que está sendo escrito vocês conseguem responder a pergunta perfeitamente é a gente não tem algumas mal formuladas tá bom bom então acho que a gente pode ficar por aqui né pessoal mais alguma coisa eu acho que eles tem aula agora também tá bom gente obrigada professor muito obrigada tá abraço obrigado prazer conhecer vocês tá espero que a gente se veja ainda pessoalmente mais cedo psíquico fiquem seguros aí abraço boa tarde boa tarde gente abraço Marcelo a gente se fala também pra discutir tchau gente beijo obrigado valeu fim